Um menino nos nasceu Um filho se nos deu Veio trazer salvação É a luz na escuridão Abra o seu coração Sinta a paz entrar É Jesus, o Messias Veio habitar Esperança que invade O Natal chegou Com sua luz sobre nós Vamos adorar É Natal O menino é a luz A estrela que brilha nos céus Vamos cantar Juntos ao mar Aleluia 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 Abra o céu, coração, santa paz entrar É Jesus, o Messias veio habitar Esperança que invade o Natal, chegou Com sua luz sobre nós, vamos adorar É Natal do Menino Jesus A estrela que brilha no céu nos conduz Vamos cantar, juntos louvar Aleluia, aleluia É Natal do Filho de Deus Vida nova a todos ofereceu O mundo inteiro vê a luz brilhar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia